e é isso aí meus amigos ó eu lembrei desse dessa ferramenta muito importante eu usei muito na minha vida profissional agora eu vou fazer um vídeo para vocês o sofrimento que era antigamente que nós íamos fazer um telhado quando nós vamos fazer umas formas de cobertura forma de para viga baldrame então eu vou vamos ver quanto tempo a gente consegue ser essa madeira aqui ó se trata de um caiba de pinos mas olha só interessante olha o sofrimento você tem a a ser a circular tudo mais fácil hoje né mas olha dá uma olhadinha nisso aqui ó e sofrimento então isso aí ó mas a ferramenta ajudou muito na época né e E hoje foi substituído. Nossa, cansa aí. Tá bom, meus amigos? Dá um like no vídeo, quem gostou, para relembrar dessa ferramenta de grande utilidade. Um abraço a todos vocês, se inscrevam no canal. Até o próximo. Valeu, gente. Aquele abraço.